Fala galera, aqui é o Samuel Bill, Ponto do Músico, eu estou aqui para falar do nosso showroom de áudio. Hoje em específico, a caixa Stunner PS1501, que é uma caixa ativa de 200 watts, que possui um alto-falante de 15 polegadas e um driver titânio, ela é bi-amplificada. Agora eu vou mostrar um pouco do layout do painel de controle da caixa. Ela tem o canal Mic Level, que possui o XLR e o Input P10. Ela tem o canal Line Level, que tem uma entrada P2, uma entrada RCA e uma entrada XLR. Aqui é o controle de volume do MP3, MP3 Level. Tem o equalizador, com grave e agudo. E tem o controle Master, além de possuir um MP3 Player, que vem com controle remoto, você pode usar um Memory Card e um Pen Drive aqui. Além de ser BVolt, então você pode ligar despreocupado. E outra surpresa que ela traz, ela vem com o pedestal. Então, muito bacana! Então pessoal, é uma caixa leve, de fácil transporte, ela pesa apenas 17 kg. E ela ainda tem o auxílio da rodinha, que facilita muito no transporte para qualquer lugar. Além dela ter esse formato, onde ela fica no suporte ou pedestal, ela ainda tem uma angulação aqui na alça. Você pode utilizar ela no formato monitor ou retorno. Muito prático! Agora a gente vai conferir o som dela, galera! E a gente vai conferir o som dela, galera! Então galera, essa foi a Stunner PS1501. Se você gostou e tiver interesse de comprar, é só clicar no nosso link aqui embaixo. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.